Uma mulher de 33 anos, ela foi presa após entregar a direção de uma motocicleta para a filha de 12 anos. Ah, 12 anos? É sério isso? Tá errado. A abordagem também foi aí durante a Operação Oférez Tiradentes na LMG 654, em Coração de Jesus. Vai vendo aí, gente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a menina foi abordada e a mãe dela estava onde? Na garupa. Além disso, o veículo estava com o chassi adulterado e a placa pertencia a outro veículo. Tudo embananado. Agora você vê, o tanque de uma cor, o banco de outra, a rabeta de outra. É tudo um x-tudo essa moto aí, né?